E aí gente, tudo bem com vocês? Tô fazendo a introdução desse vídeo aqui na minha sala, mas o vídeo de hoje vai ser muito legal, muito diferente dos vídeos que eu já gravei aqui, porque a gente vai gravar por vários lugares aqui de Brasília. Caso você não saiba, eu moro aqui na capital e eu nunca gravei um vídeo mostrando os principais pontos da cidade. Muitas meninas já me mandaram mensagem dizendo que não conhecem muito de Brasília. Então eu pensei, pô, agora que Brasília tá pra completar 61 anos, é uma cidade muito nova, a gente, eu e o Luiz Felipe resolvemos fazer um tourzinho aqui por Brasília, porque os pontos turísticos ficam muito perto um do outro, então dá pra gente mostrar um pouquinho, né, desses principais lugares e vocês conhecerem melhor. Eu acho que vocês vão se divertir bastante. Então assim, isso aqui é só a introdução, o resto eu vou contando conforme o vídeo vai passando, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, tem muitos conteúdos legais aqui no meu canal. Também ativa o sininho, porque às vezes não tem como saber quando eu lanço um vídeo novo, então você fica por dentro. Então, bora começar que tem muita coisa legal aí. Eu quase achei que não ia dar certo no nosso passeio hoje, porque tava chovendo, mas tem uma coisa que você tem que saber sobre Brasília, é que o clima aqui é desse jeito, né? Doidaço! Mas vai rolar, viu, que agora já saiu a chuva, ainda tá meio nublado, mas ainda vai dar pra gente mostrar tudo com calma. Então, nosso primeiro ponto vai ser... Ponte Atacar, muito bonito. Ponte Atacar, que é pertinho aqui de casa. Minha irmã resolveu participar do tour, então nós estamos indo lá buscá-la, porque ela é muito folgada e ela não quer pegar o carro dela. Brincadeira, né? Por causa disso não, é porque a gasolina aqui tá uma furtona, então, né? Se vamos fazer o passeio juntos, vamos economizar. Então a gente vai buscar torcer pra dar tempo de passar em todos os lugares, mas vai dar, né? Vamos, Júlia! Olha só o tempo, vai escurecer. Se depender da Júlia, é turno ou turno. Chegamos aqui no Memorial Júlia. A gente tá na parte de trás dele, ou seja, a Júlia está acenando para lá. A gente vai contornar aqui. Inclusive, aqui que é rapidinho. Aqui que é a entrada, não é? Não é linda? É, linda. Mas pra mostrar a fachada do jeito que fica mais bonita, a gente vai contornar aqui pra mostrar pra vocês. O Memorial Jutaká, ele foi inaugurado em 1981. É uma homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek e foi um pedido da mulher dele, a Sara Kubitschek, ao arquiteto Oscar Niemeyer, que já é consagrado aqui em Brasília. Tem várias obras assinadas por ele. E lá dentro ficam expostos vários objetos que ele utilizou, desde roupas a utensílios mesmo do trabalho. Então, assim, é uma homenagem mesmo. E aqui em Brasília é um grande marco, porque é como se JK estivesse observando a cidade inteira. E aí E aí E aí E aí E aí chegamos aqui na torre de televisão o melhor lugar para você ter uma vista muito bonita de Brasília aqui embaixo tem a feirinha feira da torre antigamente ela era feita toda aqui e era assim meio bagunçado sabe aí eles organizaram e fizeram lá embaixo o final de tarde aqui fica maravilhoso porque olha só o sol batendo aqui e aí dá para você tirar fotos muitas fotos só que a gente tá passando por tantos lugares que não tem como ficar enrolando muito tempo aqui vamos para o próximo porque o sol tá se pondo e ainda tem lugar para a gente visitar chegamos a catedral que fica bem no centro ó para lá fica o museu da república e também a torre de que a gente teve onde a gente estava e para o outro lado fica a nossa última parada que vai ser o congresso nacional provavelmente já vai estar mais escuro mas a gente ainda vai passar por lá não deu para gravar vídeo perto da catedral porque tava tendo manifestação por lá então a gente vai falar um pouquinho sobre a catedral por aqui mesmo a catedral também foi projetada pelo Oscar Niemeyer e inclusive a minha irmã gosta muito da catedral gostaria de falar por quê porque eu casei lá tem uma tatuagem ah peraí eu vou mostrar a tatuagem mas a minha irmã casou na catedral e a minha mãe também casou Paula você vai casar na catedral não vou casar na catedral que eu sou diferente dona da família daí agora chegamos no museu da república e na biblioteca nacional o mais engraçado é que eu nunca entrei na biblioteca nacional nem no museu da república eu acho que vocês vão se identificar com certeza tem algum lugar na cidade de vocês que todo mundo conhece e vocês não parece que é feito mais para os turistas mesmo a minha irmã tava me relembrando né porque obviamente está na pandemia então essas coisas não estão acontecendo mais mas esse espaço aqui aconteceu muito shows muitos eventos porque como vocês podem ver é enorme aqui então tem espaço para fazer muita coisa fica muito bonito mesmo aqui no centro de brasília inclusive como aqui tem a superfície muito lisa tem muita gente que pratica esportes ando de bicicleta ou ando de patins tem um tanto de gente andando de patins aqui perto que deve ser muito gostoso eu nunca andei mas fica aí o convite para algum dia eu fazer isso infelizmente já escureceu então não vai dar para a gente mostrar com detalhes aqui o congresso nacional e também porque tava tudo fechado aqui então não tem como descer mas logo aqui embaixo fica a praça dos três poderes não sei se vai dar para a gente sair porque como já está escuro não é muito legal a gente ficar andando por ali sabe mas pelo carro pelo menos a gente passa aqui a praça dos três poderes fica bem mais bonito de dia claro tirando os pombos tem mil pombos ali fica a bandeira e aqui fica o palácio do planalto resolvemos terminar o nosso passeio já que escureceu a gente vai passar em dois pontos que são muito famosos aqui de brasília tradicionais de gastronomia local o primeiro deles vai ser a pizzaria dom bosco é muito conhecida aqui você compra pizza no balcão obviamente tudo que a gente vai comprar a gente vai comprar e levar para comer lá no apartamento da minha irmã e depois de ir na pizzaria dom bosco a gente vai passar no beirute que também é muito conhecido por aqui a gente vai comprar quibe ou seja só coisas muito saudáveis mas quem é daqui de brasília conhece esses pontos então bora lá chegou a pizza a gente pediu uma média né mas a tradição aqui é você começar uma fatia você compre uma fatia como vocês podem ver aquela pizza mega tradicional e mussarela chegamos aqui no beirute como vocês podem ver um restaurante que está aqui desde 1966 ou seja desde o início de brasília e é muito conhecido aqui é de comidas árabes e a gente vai comprar quibe 20 minutos depois ae é chegou chegou passaram mil anos mas nós chegamos ao apartamento pode entrar galera vem e vem com a gente finalmente a gente vai comer olha aqui a pizza dom bosco é a minha irmã tá trazendo os que 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 são São recheados Com queijo, meu Deus Vou pegar então assim já Eu nunca comi, hein, gente Tá quente Não é gostoso? Pra quem gosta de pizza de queijo normal É ótimo Nossa, tá com a cara boa mesmo, ó Recheadaço Top Obrigado O outro pra mim Encerramos o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo realmente muito animado A gente passou por muitos lugares Se você não conhece Brasília Foi uma chance legal de conhecer em vídeo Mas fica o convite pra você conhecer melhor a nova cidade E não esquece de deixar a curtida aí Se inscrever no canal E deixar sugestões de outros vídeos E o sininho? E ativar o sininho Eu tenho sininho Ativar o sininho Para notificações E é isso aí Falou E ativar o sininho 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 Obrigado.